AQUECIMENTO GLOBAL AQUECIMENTO GLOBAL Boa noite! Hoje iremos fazer uma coisa muito importante para a humanidade. Iremos explicar que o Pedro Farburning anda fazendo coisas explícitas com seus Pyros e seus personagens do Team Fortress 2. Ele está transformando o seu lindo Pyro no Hirohito, o imperador japonês da época da Guerra do Pacífico. A mesma época em que o imperador Hirohito matou mais de 300 mil coreanos e 300 mil chineses. Desculpa. Expandindo seu império japonês. Pedro, nesse exato momento, está sendo acusado de ser, claro, um bolsominho. Vamos ver sua defesa. Eu quero falar para vocês que é claro que eles estão mentindo. Porque são um bando. Eles trabalham na Globo. Vocês não entendem eu, hein? Vocês não entendem eu, né? Mas vocês sabem disso. Eles estão querendo me censurar? Calma aí! Nós não sabemos o que ele está falando e a nossa assessoria de imprensa diz que ele está mentindo porque ele é doido, retardado e mental. Pedro Farburning está sendo acusado pela imprensa. De fazer atos preconceituosos com todas as classes do Team Fortress 2. Paira os WM1 estão ficando chateados. Vamos para a próxima pauta. Lembrando que os WM1 também estão sendo acusados por estarem aumentando a taxa preceitual a cada 3 horas do aquecimento global anual. Vamos para a próxima pauta de Pedro Farburning porque ele é nosso assunto importante nesse jornal. Porque abrimos já com ele, notícias sobre ele. Ah, sim, claro. Desculpa, gente. Estou meio assim, sem boys. É, claro. O Pedro também anda fazendo coisas explícitas com seu médico, como vocês podem ver. E isso lembra muito a uma pessoa, um ditador da União Soviética. Seu nome se chama Joseph Stalin. Sim, aquele mesmo ditador que matou Trotsky durante sua jornada para a conquista da União Soviética. Isso é muito errado para a humanidade porque você sabe bem como é um stalinista. Ele não acredita nas lutas de classes porque ele quer uma classe revolucionária, ditadora, extremista. Ou seja, Stalin não foi um herói para a humanidade. Ele foi um ditador. O que causou a ditadura esquerdista é que nunca deveria existir. E vocês sabem do que eu estou falando. É uma coisa inadmissível. É uma coisa errada. O Pedro Farbani é um comunista e fascista. Como eu não sei. Como que isso pode acontecer? Eu não sei. Mas ele é um comunista. E vocês sabem bem o que é um comunista. Porque não é só isso, pessoal. Olhem só mais. Ele transformou seu reggae em um comunista. Olhem isso, pessoal. Não se pode ir em coisa dessas. E vocês falam que o Pedro é um youtuber? Ele fala que o comunismo funciona, pessoal. Gente, o que é isso? O reggae virou Stalin. Isso não se pode. E olha isso que ele coloca. Quem precisa de pão? Pão é coisa de capitalista. Isso não se pode acontecer uma coisa dessas, pessoal. Vocês têm que acreditar em mim. Ele transformou seu Pyro no Hirohito. O mesmo Hirohito, como eu disse, que transformou milhares de coreanos em pó. Ele literalmente é o Thanos do Team Fortress. Agora, o aquecimento global está sendo causado por eles. E vocês acreditam que ele é um ótimo Pyro mesmo? Que coisa absurda. Graças aos Estados Unidos, a Coreia do Sul tem o K-Pop. Porque se não fosse isso, o Imperador Hirohito acabaria com tudo. Isso enfrentaria o J-Pop comunista. Vocês acham que isso é certo, gente? Não se pode uma coisa dessas. Por isso eu falo mais uma vez. O Pedro, ele é comunista. Ele é fascista. Ele é nazista. Não me pergunte. Porque nós trabalhamos na Globo. E vocês sabem como é a nossa vida jornalística. Bem, muito obrigado. Boa noite por vocês terem assistido esse vídeo. Nosso do jornal Breaking News Badlands. É a nossa segunda... Segundo vídeo. Iremos fazer esse vídeo semestralmente, ok? Porque aí dá para segregar todas as notícias dos últimos seis meses. E fazer um ótimo vídeo. Um belo vídeo. Delicioso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais, pessoal. E tenha uma ótima noite. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal. E aí, você vai falar...